Tudo bem! E numa sola! Eu acho que estou ouvindo mais uma música! Tudo bem, numa boa Tudo bem, numa boa Tudo, 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 tudo Tudo bem, numa boa Eu posso cantar, posso acreditar Se a minha vida está nas mãos de Deus Tudo vai melhorar A gente gostaria de viver a vida Sempre sorrindo e brincando Mas muitas vezes, por tantos motivos A gente acaba chorando São situações, momentos difíceis E é preciso acreditar Se a minha vida está nas mãos de Deus Tudo vai melhorar Tudo bem, numa boa Tudo bem, numa boa Tudo, 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 tudo bem, numa boa Eu posso cantar, posso acreditar Se a minha vida está nas mãos de Deus Tudo vai melhorar A Bíblia conta a história de uma família Que estava desesperada O pai havia morrido e agora Eles não tinham mais nada O que fazer, o que comer Com tantas devidas pra pagar Que aquela mãe corria o risco Disse os filhos ter que entregar Mas havia um homem Mas havia um homem, um profeta de Deus Seu nome era Eliseu Ele disse a mulher e aos seus filhos Que confiassem em Deus Um pouco de azeite e muitas vasilhas Começou a multiplicar Com aquele milagre Eles iriam Três problemas solucionar Tudo bem, numa boa Tudo bem, numa boa Tudo, 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 tudo bem Tudo bem, numa boa Eu posso cantar, posso acreditar Se a minha vida está nas mãos de Deus Tudo, 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 tudo Seu museu entrou no barco com seus discípulos Pra atravessar um lago Ele se deitou e acabou dormindo Pois estava cansado Mas de repente o céu escureceu E começou o som Tchau.